Fala galera, beleza? Bom mano, tô com mais um G aqui no canal E bom galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente Porque eu vou tá aqui ensinando Como estar baixando músicas sem usar aplicativo, sem nada Então galera, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui no Google No Google mesmo Bom, o que eu fiz? Eu tinha pesquisado aqui, olha Download, assim mesmo, MP3 Aí apareceu esse link aqui, olha O primeiro, eu apertei Aí aparece essa parte aqui, olha Aí você escolhe se você vai querer em formato de vídeo Ou em formato de áudio Aí eu quero em formato de áudio, né? Pra gente poder não ficar escutando música de boa Aí se você quiser, pode escolher em formato de vídeo Se vocês quiserem Aí vocês fazem o que? Eu quero essa, eu quero essa música aqui, William Eu quero essa música aqui Beleza, peraí, deixa eu fechar aqui Que é da, que é Que eu gosto bastante dessa música Então, o que vocês tem que fazer? Copiar o link dessa música Da música que você quiser, tá galera? Música, vídeo Aí, como vai aparecer essa página aqui Que eu vou deixar até o link aí na descrição O primeiro link Pra vocês poderem estar entrando nesse site aqui E aí, vai aparecer tudo isso daqui É baixar ou converter novamente Você aperta aqui em baixar Aqui, fazer um download Vai estar fazendo aqui o download Aí quando eu tiver concluído Você clica Rapidinho É aí Download concluído Vai clicar nele Aí você Aqui ó Só isso Então galera É esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Dê seu like E se inscreve aí no canal Que eu vou fazer muito mais vídeos Com esse Beleza? Então é isso aí galera Valeu Falou E fui 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 Fui